Eu não sou o meu carro, eu não sou o meu cabelo Esse nome não sou eu, muito menos esse corpo Não tenho cor nem cheiro, não pertenço a lugar algum Posso ir em mim quando eu quero, levar me tocar, me aprisionar Tô bailando leve, leve, acima da carne, muito legal Eu possuo muitas coisas e nada disso me possui Eu possuo muitas coisas e nada disso me possui Eu não sou a comida que eu compro, não sou a roupa que eu visto Não espere tudo a resposta, porque eu não tenho explicação Eu não sou a banqueta, eu faço parte da minha lua Tô bailando leve, leve, acima da carne, muito legal Eu possuo muitas coisas e nada disso me possui Eu possuo muitas coisas e nada disso me possui Nada me possui Nada me possui Espíritos são líderes, espíritos que eu sonho por aqui Espíritos são líderes, espíritos que eu sou por aqui Espíritos são líderes, espíritos que eu sonho por aqui Sai de, krattô! Sai de ...